Gente, com um total de 4,2 milhões de toneladas, é tonelada que não acaba mais, o Brasil é o número 1 no ranking das exportações de carne e de frango, sabiam? O número faz parte do mais recente relatório do setor da cadeia produtiva de aves e suínos, que foi divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente exporta e a gente come muito frango, aliás, estamos comendo cada vez mais galinha e ovo. É, porque é carne. Ainda benditas galinhas e ovinhos, porque com tudo caro, né, gente? Carne de boi lá nas alturas, o campo intermediário, o que a gente vai comer? O boi virou artigo nobre, o que é isso? Olha, comer um bife hoje já tá artigo de luxo. Nossa, e um quilo de bife não dá pra nada, dá briga em casa? Não é verdade. Porque, né, um pingo. Vamos lá fazer então, vamos? Vamos lá, então pra nossa receita de hoje de frango xadrez. É, a gente vai começar o seguinte, panela muito quente, pessoal, e na cozinha oriental não se usa azeite, né? A gente usa óleo de soja. Tá. E aí você já manda aqui, ó, filé de frango na panela pra começar a adorar e começar a brilhar. Ele tá temperado ou não, Julião? Zero tempero, Claudete. Quanto você tem de frango aete ou eu vejo, eu vou indo com a receita, peraí. Vamos juntos. E você sabe como é que chama o frango xadrez originalmente lá na China? Frango xadrez. Não, o frango xadrez é um nome brasileiro. Ah, lógico, né? Pra vender. Tô zoando. Não, sim. Gong Bao. Hã? Atenção, hein? Com sotaque. Gong Bao. Gong Bao. Eu sei lá se é verdade, eu não vou falar. É verdade. Posso estar falando palavrão em chinês, me desculpem, porque eu não sei se é isso, né? Não tá. E os brasileiros, como é um prato muito colorido, colocou o nome de frango xadrez que comercialmente vende muito mais. Tá vendo? Júlio Cruz também é cultura. Sim. Três colheres de sopa de óleo de soja para... Aí não tem meio quilo, tem mais de frango. Aqui tem uns 700 gramas, né? É, lógico. Tá bem quilinho aí? Eu entendo de quilo de frango mesmo. Lógico que tem uns 700. Na dona de casa, um quilo. Você acha que tem um quilo? Não, não sei se tem um quilo. Um quilo, um pouquinho mais de um quilo. Você acha? Tem. Você tá igual a açougueira que a gente fala assim. Quanto tem aqui? Um quilo. Um quilo. É, vai querer enganar a apresentadora que é dona de casa? Não vou nunca. Vocês estão loucos. Imagina. O que que tá escrito aqui? Meio quilo, ó. Deixa eu ver, tá escrito quanto? Meio quilo. Aonde? Meio quilo. Correto. Que é isso, eu cozinho. Tá correto, tá escrito meio. Eu cozinho, amor. Ó, um quilo de filé de frango sem pele cortado em cubos, duas cebolas médias cortadas em pétalas. Gostei disso. Gostou? Não tem tempero nenhum ainda, né? Não, isso é algo muito importante da cozinha oriental. A gente vai colocando os itens cru, com o sabor mesmo original deles, e o tempero a gente coloca lá no metade ou no finzinho da preparação. Junéba, meu querido diretor de TV, que ontem me deu até um chocolatinho que eu adorei com isso. Ó, o Junéba. O quê? Ontem foi um dia mais especial, né? É, foi o Dia Internacional da Mulher, eu vi o chocolate dele e da Bruninha. Um beijo, Bruninha, a nossa redatora. Então, bom, põe a cebola aí que eu vou continuar, tá? Bora. Aqui, olha que bonitinho, ele tem cortado em pedaços, não tão pequenos, três cores de pimentão, vermelho, verde e amarelo. Exatamente, e aí a gente vai brincando um pouco, além do sabor, com as cores, né? Uma xícara de chá de cogumelo Paris, em conserva, ou não, o teu é fresco, eu acho mais legal, né? Exatamente, porque o que acontece, a gente colocou em conserva porque nem todo mundo encontra pelo Brasil o fresco. O fresco. Às vezes não tem oportunidade de encontrar ele ou mesmo o preço não é acessível. A gente conseguiu, demos sorte, encontramos o cogumelo. Graúdo, carnudo, carnudo, carnudo. A produção agradece porque nós também estamos economizando, tá? Ah, sim. Então, olha, cogumelos a oito reais a caixinha, tudo isso de cogumelo que tá na mesa, Paris, lindão assim, preço bom. Esse foi preço bom. Sal a gosto, seis talos de cebolinha verde, fatiada, e aí eu completo a receita do frango xadrez, que não é difícil ser feito, é muito saboroso. Exatamente. Como complemento ele usa, ah não, isso é molho, então onde que tá o amendoim? Também é complemento? É, o amendoim ele vai no finalzinho. Então depois eu passo. Aqui no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar todos os dias, logo termina o programa, um pouquinho depois, você já pega a receita, tá? Do dia. O meu Instagram é arroba Claudete Troiano, underline oficial. O seu, Júlio? É, Chef Júlio Cruz, oficial, gente. Ok. Eu tô lá com um monte de receitinho. Precisando da gente é só chamar, chama que nós vamos, né? Chama que a gente vai. Chama que a gente vai. Olha, você vai misturando tudo, os sabores vão se misturando, isso é muito legal. Vamos agora colocar o que você falou do tempero. Você já colocou também o champignon, né? Já coloquei ele agora. Bom, pro tempero é assim, você vai colocar... O que você fez com o Paris quando você comprou? Você lavou? Então, uma coisa importante, a gente não lava, você passa uma escovinha nele. Só. Uma escovinha. E cortou. Fatia. Assim, ó, quer ver? Vou pegar um aqui pra você. Não, não precisa, Júlio, deu pra entender. Você só passa a escovinha e fatia. É isso. Tá, não consegui. Tranquilo. Bom, pra temperar, eu vou colocar... Eu tenho o shoyu no vidrinho. É porque eu quero fazer o arroz ainda, né? Porque esse arroz tem uma cara tão gostosa. E tem mesmo, hein? Olha, o shoyu, a água. Esse é o molho. Isso, olha o gergelim torrado. Então, ó, meia xícara de chá de shoyu, uma colher de sopa de amido de milho, que o Júlio tá colocando agora, meia xícara de chá de água, você já pôs? Já coloquei agora, isso. Tá, meia xícara de chá de água. Aí, gente, isso aqui vai temperar, né? A mistura desses ingredientes você vai temperar. Uma colher de café de óleo de gergelim torrado. Já foi, Júlio? Já foi. Três colheres de sopa de amendoim torrado. Fala, Júlio. Isso. Aqui, além dele dar sabor, ele vai espessar. O amendoim vai deixar aquele molhinho aveludado gostoso demais. E aí você vem aqui, ó, e derrama. Simples assim, ó. Tranquilo. Primeiro você deu só uma... Você cozinhou um pouquinho o frango, né? Isso, tirei ele do cru, né? Tá. Pra ele cozidinho, e aí ele vai indo. Porque aqui é uma cozinha onde você não precisa torrar ao máximo. Se você dá uma olhadinha aqui, é um prato cozido, né? É um frango cozido, tipo ensopado, vamos dizer assim. Só que com elementos orientais, tudo muito colorido, tudo muito gostoso. E não precisa... Uma coisa importante, Cláudio, não é necessário que os legumes, né? O pimentão, a cebola, eles desmanchem por completo. E olha o nosso frango xadrez no ponto, Cláudio. A cor. Vamos pro arroz, então. Bora pro arroz, gente. Bora pro arroz. Para o arroz, o que nós vamos precisar, querida Claudete? Arroz yak mesh. Yak mesh. Ele acompanha aí o frango xadrez e hoje você vai estar internacional na cozinha gastando pouco, hein? É isso aí. Três colheres de sopa de óleo de soja. Isso. Vai colocar aqui um pouquinho de óleo na panela. Dois ovos batidos. Exato. Ah, já começa com o zoião. Já começa com o zoião, porque você precisa fazer agora inicialmente um ovo mexido. Tá. Enquanto o Júlio mexe o ovo lá, eu continuo aqui com a receita. Uma xícara de chá de presunto em cubinhos e tá bem cortadinho aqui no programa, tá bonito. É. Três xícaras de chá de arroz branco cozido, também tá aqui, ó. Se quiserem mostrar a bancada, tá tudo aqui já separado, tá? Na nossa bancada. O presunto, o arroz, meia xícara de chá de cebolinha fatiada, também tá aí. E uma xícara de chá de cenoura, também em cubinhos pequenos. É só essa turminha aqui, mais os dois ovos, que você vai precisar. É isso, já dá o sabor. Os ovos aqui, ó. E já faz um arroz diferente também, né, Júlio? Não, é. E aí, Cláudia, você sabe que a receita não é assim, mas se você tiver arroz branco, que de repente lá na sua casa sobrou, é comum, né, sobrar um arrozinho branco. Ou ficar do jantar para o almoço. Isso, olha que boa receita para fazer fazer, porque em geral a gente pensa sempre em arroz de forno, né? E aqui você pode fazer de uma maneira diferente, ó. Misturei tudo aqui, ó, os ovos mexidos, a cenoura, o presunto. Vamos colocar um pouquinho de cebolinha verde. Olha que bacana. E aí você tem 15, posso dar os 15? Não? Então eu te dou depois. É uma coisa que eu vou te dar. É, vai me dar. É de comer? Não. Mas é de prestar atenção, Júlio. Opa, aí é legal, hein? Aí sobra mais dinheiro para comer, Júlio. Exato, aí eu gostei, hein? A gente tem que prestar atenção em ofertas aqui. Vamos colocar o arroz agora ou depois? Pode colocar agora. Então vamos lá. Um arroz branco soltinho, bem gostoso, ó. Você coloca aqui no seu arroz e aqui mexe vai ter uma variedade diferente. Mas não é, ele não lembra um pouquinho o birubiro? Super. É não, Cláudia, se colocar aqui uma batata palha. Não, e uma linguiçinha. E uma linguiçinha, assim. Um baconzinho. Aí você vai para um birubiro. É isso, ó. São maneiras diferentes de você cozinhar com qualidade, com saúde e barato. E o frango xadrez, ele tem um molhinho, então fica gostoso para comer com esse arroz, não é? Ah, então... Tem gente que acha, ai, vai ficar meio seco. Não, tem um molhinho bom. E aí quando você coloca naquela caixinha chinesa, você vai misturando um com o outro. Misturou um com o outro, você tem... Agora atenção, Júlio, vou te dar. É. 15 segundos. Olha, Claudete... Como é que eu faço essa banana, na verdade? Olha, é algo muito simples de fazer, Cláudia. Tá. Pode ser feito com banana, com abacaxi, banana eu acho que é o que vende mais, é o que nós temos aqui. Vamos começar pela massinha. Tá. A massa de empanar a banana. Para a massa, nós vamos colocar aqui, ó, a farinha, amido de milho. Essa receita também estará no nosso Instagram, tá? Isso. Óleo. E aí a gente vai colocar água, Cláudia. Uhum. Assim, ó, tranquilão, gente. Você vai misturando, você precisa de uma massa, aqui vai virar uma massa como se fosse uma massa de panqueca, sabe assim? Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma de amido de milho, uma colher de sopa de fermento químico em pó, duas colheres de sopa de óleo de soja, uma xícara e meia de chá de água gelada. Lá na panela tem caramelo, 400 gramas de açúcar, açúcar refinado comum, e 200 ml de água. Você deixa lá até que vire aquele caramelo, como para forrar a forma de pudim? Exatamente, tem duas maneiras. Ou você coloca o açúcar com a água, junto e deixa em fogo médio até liberar o caramelo, ou você coloca só o açúcar e aí quando ele estiver caramelizado, né, misturando, aí sim pode misturar com uma colher, você coloca água quente, aquecida. As duas maneiras saem e fica boa. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está o caramelo. Vamos ver a banana primeiro, Júlia, porque aí eu ainda tenho um intervalo, o caramelo chega, tá? Tá, então, legal. Vamos lá. Tamo bem, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a banana, né, essa tem que cortar na hora, não tem jeito, ó, você tira aqui os pedacinhos de banana, a parte feinha você também tira, e aí corta assim, ó. Qualquer banana? Eu gosto de usar a nanica, na verdade não sou eu que gosto, né, a culinária oriental usa mais aqui no Brasil a nanica. Aí você vem aqui, ó, vai passar na massa, Cláudio, mas pode usar outras, viu, se tiver a prata. Essa massa não é doce nem salgada, né? Não, é isso. Ela não é nem doce nem salgada, por isso você tem que tomar cuidado que ela, quando vai pro óleo, ela não vai ficar assim muito douradinho rapidamente, porque não tem açúcar. Ah, você põe ela no óleo. É, olha que legal. Ah, eu achei que colocasse no caramelo. Não, primeiro frita. Ah, mas primeiro no óleo. Ó, eu vou aqui de novo, vou passar aqui, ó. Ah, então o óleo não pode estar tão quente, né? Não, não pode, a gente tem que ficar bem de olho, ó. Aí você vem aqui, ó, puxa de ladinho, pronto. E aí você vai fritando os pedacinhos de banana, e depois disso é que a gente passa no caramelo. E se for abacaxi da mesma forma, que outra fruta? Em geral é abacaxi e banana, isso, eu nunca fiz com outra. E o que você faz com esse caramelo aqui? Agora esse caramelo a gente frita, ela fica frita como essa aqui, ó, tá vendo, ó? E aí eu vou passar, olha que legal, Cláudia. Ele tá bom, ó. É, cuidado com o caramelo, porque isso aí é terrível. Pelo amor de Deus, isso daqui tem que tomar muito cuidado. Crianças, por favor, não é hora de vocês irem à cozinha. Criança sempre só supervisionada. Sempre. Ó, você vai fazer o seguinte. Aqui dá frita, peraí. Eu preciso esperar esfriar? Precisa. Tá. Tem que esfriar. Fritei, esfria. Ela vai sair assim. Exato. Ela nem fica tão dourada como a massinha. Agora? Nessa hora a gente passa no caramelo. Vai lá. Vai espirrar isso, não gosta? Não, não vai. Não? Não tem que espirrar, né? Uhum. Ó, você vem aqui, ó, com o garfinho, toda a delicadeza e cuidado, agora não é hora de ter pressa. Nossa, a banana ficou uma belezura. E o Júlio tava dizendo, né, Júlio, que aqui nós esperamos um pouquinho, que a gente queria fazer na tua frente, tá vendo? É mais difícil de grudar. Mas assim que você achira do fogo, pode colocar gergelim, se quiser, né? É, fica bem legal. Aí daqui a pouco eu vou bater nela pra ver se ela tá durinha mesmo. É. Aliás, acho que eu já vou dar uma batidinha agora. Olha! Ó, vidrificado. Igualzinha daquele restaurante que te cobra tão caro. Não é verdade. Agora essa caixinha que o Júlio tava... Bom, nós compramos pela internet, se você entrar na internet, você vai ver, vamos fazer propaganda aqui da caixa, né? Ah, tem um monte de fabricante. Mas você vai encontrar muito lugar. Ela vem assim, você monta, vira uma caixinha assim. E eu vou mostrar por dentro, ó. Ela é bem fechadinha, ela não vaza. Você pode arrumar a caixinha que o Júlio vai fazer agora. E ela tem uma espécie de plástico dentro, é meio que... É, ela é meio assim, plastificada. É impermeável, né? É impermeável. Impermeável. Bom, você vem aqui, aí você vai colocar o arroz. O yak mesh. O yak mesh. E aí eu tô colocando aqui na caixinha meia tombada, né? Pra que eles não se misturem assim... Tanto. É, tanto, isso. Ó, você vem aqui e faz dessa maneira. Já pensou? Isso é como arroz e feijão, né? Vai do gosto. É, isso. Tem gente que gosta tudo misturado, já mistura logo os dois. Tem gente que gosta separado. Eu quando como essas caixinhas aqui, eu começo comendo assim em cima, meio separado. Embaixo... Chega, né, Júlio? Vai acabar com o arroz na caixinha. Vai acabar com o arroz? Gente, põe frango nessa caixa. Mas olha, ele é pão duro, viu? Vou falar. Ele pôs mais arroz... Não, ele pôs mais arroz só pra ir menos frango. Não, a Claudete não fala. Claudete, eu pego fama de pão duro. Claudete. Não, mas é, né, Júlio? Não. Você é dono de padaria, você sabe economizar. Deixa eu te falar, é que a gente vai equilibrando. É? Equilibrando, ó. 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 Pois mais arroz só pra ir menos carne. Nada. Aqui. Nossa, menino, mas vai muita comida nessa caixa. Não é? Olha isso aqui, ó. Que caixa é essa? É uma ca... Essa caixinha adulto. Essa dá pra dois, né? Essa dá pra dois, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Fechou, colocou aqui e ali, ó. E aí vai prender. Essa é a comida dura? Eu posso congelar esse frango? Pode congelar, sim. É? É. Foi mais fácil fazer a comida que fechar a caixinha. Agora não fecha a caixinha. Eu tenho tempo, viu? Fecha direito. Fecha direito. Agora eu quero ver se fecha essa caixinha. Eu fecho, é que eu tenho uma habilidade incrível. Não, eu te dou todo o tempo. Vai com calma, Júlio. Fecha a caixinha. Então deixa eu trazer ela mais perto de mim. Amigo telespectador, nessa hora é sempre bom você ter pessoas... Calmas. Calmas. Do lado. A caixinha é boa. Custou barato, mas não fecha, Brasil. É da boa, essa aqui tem uma outra. Você vê que nem tudo que é barato é bom. Vai, vai fechar a caixinha. Ó, ó, ó. Quer ver que ela vai abrir? Tensão, Brasil. Tensão, hein? Fechadinho. Fechado, hein? Vai. Tira a mão. Tem que tirar a mão? É lógico. Tadá. Ha, ha, ha.